Não pretendo ser famoso, nem quero ser milionário Moro longe da cidade, num ranchinho solitário Não sou patrão de ninguém, também não sou operário Oh sertão, me dá de tudo, não dependo de salário Pra vender minha colheita, não tenho enfermeriário Sei fazer os meus negócios, não preciso de empresário Eu não sou inteligente, mas também não sou otário Eu não caio em arapuca, nem nos conto em brigar No meu rancho de barrote tem o sol necessário Eu não uso anel de ouro, nem relógio calendário A floresta é meu jardim, a água é meu aquário A florada do IP, marca meu aniversário Num cantinho do meu rancho, me serve de santuário Onde faço minhas preços, algum Jesus do Calvário Toda noite eu rezo terça, intenção de um missionário Lá das cordas da viola, são curtas do meu rosário Assim vou levando a vida E cumprindo o meu fadário Tanto moda sertaneja, só de tema imaginário Escrevo versos de amor, sem pegar no dicionário Todo mundo assim me chama, de caboclo de centenário